Fala pessoal! O Eduardo Ferreira, após uma passagem triunfal pela Duterra, onde foi o diamante mais rápido do mundo e chegou a fazer 58 mil reais de bônus em seu segundo mês com uma equipe de mais de 2 mil pessoas, se desiludiu com o mercado e por questões pessoais preferiu atuar no mercado financeiro tradicional e não queria saber mais de multinível. Sabemos que voltar para o multinível é muito mais difícil que entrar pela primeira vez no mercado. É necessário que haja uma oportunidade que brilhe realmente os olhos, uma oportunidade que traga realmente segurança e confiabilidade para depositar os seus sonhos. E foi exatamente isso que o Eduardo Ferreira enxergou na empresa Marca da Paz. A empresa cresce de forma orgânica e, incrivelmente, apesar do pouco tempo na indústria, já tem líderes ganhando acima de 240 mil reais por mês. Isso tudo devido ao conceito de família, valores cristãos, ética e transparência e, claro, produtos de alta qualidade e uma diversidade de produtos que enchem os olhos. Edu enxergou na Marca da Paz a oportunidade que tanto sonhava e está mais convicto que nunca que essa será a empresa que ele deixará o seu legado e ajudar a formar líderes que também terão suas vidas transformadas. Na Marca da Paz, incrivelmente, pessoas que nunca fizeram multinível têm grandes resultados. E esse diferencial tem atraído pessoas comuns que conseguem, através da empresa, ter resultados extraordinários. Se quiser entender um pouco mais sobre a empresa, certamente o Edu Ferreira poderá ajudar nessa, que poderá ser a grande decisão que mudará sua vida. Chama ele agora no link abaixo e também haverá uma live no dia 30, onde o Edu explica os motivos pelos quais ele tomou essa grande decisão. Fala, pessoal! Nos últimos sete anos eu liderei organizações que impactaram dezenas de milhares de pessoas e faturei milhões de reais. E, de um tempo pra cá, eu decidi que eu não faria mais multinível. E, de fato, eu não farei mais multinível da forma tradicional que apenas 5% das pessoas têm sucesso. E, nessa terça-feira, dia 30, às 21 horas, eu vou explicar em uma conferência fechada sobre o que eu chamo de O Movimento das Múltiplas Fontes de Renda. Essa é a hora e o momento de você se antecipar e entender qual será o próximo grande movimento da indústria, que romperá com a velha forma de fazer negócios dentro do Market Rate e criará o maior time de pessoas independentes financeiramente que o Brasil já viu. Clique abaixo e se inscreva para participar da reunião fechada na próxima terça-feira, às 21 horas. Em breve nós voltaremos com mais notícias da Marca da Paz. Então não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Beijo do News! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Renda